Meus amigos, a nova era está chegando aí, faltam dois dias e o Ed Boon havia comentado no seu Twitter que teríamos aí um trailer de lançamento antes do jogo chegar pra nós, né? E estamos aqui, ó, com o trailer devidamente preparado, Official Launch Trailer do Mortal Kombat 1 com quatro minutinhos pra poder conferir. Saudações, Delícia, seu Caio Nobre, vamos lá, dá uma conferida nesse trailer aqui. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui e está ansioso por essa nova era, deixa aí seu likezão e se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem aí como é que é o procedimento. E na capa deste vídeo aqui, cara, nós temos o nosso querido Xangão, ou seja, nós devemos ter um vislumbre do personagem aí de maneira oficial, principalmente em termos de gameplay. Não assisti, vou ver aqui a primeira vez com vocês, então simbora. Eita! Isso já começou. Isso já começou. Ó. Olha esse gameplay da Milena, irmão. Nossa, tá bonito, cara. A escorpetinha, ó. Ufa, uuuh. Shujinko imitando Spearman. Olha o Heiko, cara, o gameplay. Pô, louco. O Darius deixou o cara no ar? Rapaz. Senhora. Ó, Nitarinha. Olha o Dashzinho pra frente com uso de barra de novo. Vandami? Vandami. Novas maneiras de lutar. Vandami. Vandami, você vai cair para o Lin Kuei. O Invasão, ó. Os minigames do Invasão. Nice. Olha o Havik. Olha a espada dela brilhando, mano. Eita. Boideira, mano. Muito lindo o lagartão. Eu sou o seu entregador, Shang Tsung. Seja-me e eu vou colocar você em seus braços. Eu encontrei o meu destino. Gameplay do Shang Tsung, velho. Ele tá com a armadura de gelo ali, o que, hein? É, do Sub-Zero, né? Espera aí. O ator que você posee, endere hoje. Nossa, velho. As fatalidades. Nossa senhora. Ah, YouTube. Foda, hein? Nossa, tá de Shang Tsung. Arrisadinho. Opa. Vai, mas que é isso, mano? Esse bicho aqui sai daquele líquido verde que ele provavelmente tá usando aqueles frascos que ele tem nos braços ali, nas lâminas, né? Olha o bichinho que esse tré cria, velho. Ô, louco, irmão. Nossa, imagina o restante desse Fatality, hein? Grotesco pra caramba. Mano, que da hora o gameplay do Shang Tsung aqui, velho. Espera aí, cadê o Shang Tsung? Ah, esse momento aqui que eu tava comentando, ó. Isso daqui é a coroa, não é, cara? Ó. Ó. A gente tem um pequeno vislumbre aqui. Olha que o... Aí, ó. Nossa, mas tá bem diferente, bicho. Do que a gente tá acostumado lá no Mortal Kombat 11. Caralho, velho. O Shangão pegando a coroa. E é o Shangão que a gente vê mesmo lá na história aqui, ó. Obviamente, né? Por conta das garrinhas aqui. E a roupa aqui também, ó. Marronzinha. Tem uma parada de almas aqui no fundo também rolando. Olha o exército que a gente vê o Scorpion queimando lá no treino dos Linquês também, ó. E eles estão com alguns traços verdes aqui, ó. Que são as paradas de alma. Ou talvez até o veneno do Shang. Acredito que seja coisa de alma. Por conta daquele... Turbilhão. Parece até aquele turbilhão de almas do MK9 que a gente vê, né? A gente zerou a história recentemente. A gente lembra bem disso aí. Eu encontrei o meu destino. E agora a gente vê no gameplay do Shangão. Cara. O gameplay dele parece estar muito louco. Ele usando bastante as garras. Olha só os efeitos do fogo dele ali. Que louco também, bicho. Aí, ó. Ele transformou em Shang véio, mano. É isso que eu queria ver. Porque ele estava jovem. E do nada o caralho ficou véio. Olha lá, ó. Pum. Chamou o Sector. E do nada o bicho ficou véio. Quero entender o porquê que ele transformou assim. Por que que ele mutou. Por que que ele mudou, né? Na verdade. Pô, mas que tá louco o gameplay do Shangão. Tá, hein? Tá. E um boneco eu quero muito sentir assim, sabe? Experimentar o gameplay. Nossa senhora. Aí começa um monte de fatalidade aqui. Mano, aqui eles basicamente estão mostrando algumas coisas assim que a gente já viu em outros trailers e tal. E alguns detalhes novos, né, cara? Pô, gameplay do Reiko aqui no início, cara. A gente até comentado mesmo sobre eles mostrarem o Reiko no trailer de lançamento. Olha só os olhos do personagem aqui. A pintura aqui no rosto também. Tudo. Ó. Você é um terreno terreno terrivelmente despreparado. Você é um terreno terrivelmente despreparado. Caramba, mano. Ó, o gameplay do Reiko, ó. Ele tem um negócio de grappling no meio dos movesets dele normal e tal. Pô, teve uma parada no Darius aqui. Deve mostrar ainda, né? Dele utilizando... Na verdade, acho que já mostrou. O Darius de Camel. E ele mantendo o cara no ar pra poder estender combo, cara. O Darius dá uma porrada. Ó, a gente vê duas vezes ali, ó. A Nitaro usando o voo com barra pra poder estender o combo dela. E aqui, depois que ela dá uma mordida no oponente, ó. Reparem que ela fica com uma hora vermelha no corpo. Isso aqui dá uma espécie de buff pra ela, véi. Eles devem explicar isso daqui. Vamos ver se no Combat Cast, que eles ainda não anunciaram o que eles vão mostrar pra nós. Se eles vão apresentar a Nitaro e tudo. Reiko, até mesmo o Shang. E entrar nesses pormenores com a gente, né? Pô, mano, muito foda. Aí o Van Damme a gente já tinha visto, né? Do Jannis. Uma timeline. Uma timeline. Mano, isso tem mega-hit escrito em tudo. Loucura demais, mano. Ó, esse é o Sub-Zero falando. Bacana. Pô, mano, tomara que tenha muitos desses minigames ali que tava mostrando ali o Sub-Zero, sabe? Pra poder variar bastante só do combate normal. Ó, skin diferente ali do Johnny, pra gente poder conseguir. Novas alianças. Cara, olha só os gráficos da história, velho. Se a gente for comparar com o primeiro trailer que eles mostraram, pessoal, cês lembram? É, sem ser o trailer de anúncio. O primeiro trailer de gameplay que eles trouxeram pra gente que tinham cenas da história. A gente até chegou a criticar a questão dos gráficos aqui, falando que eles poderiam melhorar e tudo. Isso daqui tá bem melhor, bicho. Do que eles mostraram pra nós ali, sabe? Imagina só o modo história como um todo. Como é que deve tá? Rapaz do céu. Ó, a espada da nossa querida Ashwa brilhando aqui, ó. Deve ter alguma espécie de demônio, ser maligno por perto, poder tá brilhando desse jeito. Katana. É, aqui elas tão brigando, porque ela já tá com Tarkat, a Sindel já tem consciência disso também. E se ela lutar, ela pode causar um esforço que vai fazer a doença Tarkat avançar mais. Interessante, interessante. Quero muito ver esse plot, velho. Como é que vai acontecer? Como é que vai se desenrolar? E aqui ela falando sobre os rumores de que a Kitana já deveria substituir ela. Ih, as tretinhas. Cara, olha só esse Reptile aqui, cara, e em câmera lenta eles mostrando. Que coisa mais linda, velho. Linda entre aspas, né? Vocês entenderam. Sua raça pode se transformar? Shang Tsung. A voz, velho. Eu encontrei meu destino. A voz me parece do Tagawa, pessoal. Olha a impressão minha. Acho que não é, né? Acho que é por conta da tonalidade da voz do Shang Tsung, realmente, que é bem característico do personagem. A gente acaba imaginando isso. Que doido, mano. É isso aí, minha gente. Nossa. Nossa senhora. Só as... Ai. Ixi Maria, YouTube. É só o videogame, YouTube. Foda, mano. Muito foda. Aí a fatalidade do Shang Tsung. Mano, risadinha. É muito foda, cara. Loucura demais. Loucura demais. Bom, minha gente. É isso. Este é o trailer de lançamento de Mortal Kombat 1, rapaz. Tinha até esse inicinho aqui. O Liu Kang explicando um pouquinho sobre a nova era e tal. Eles dando alguns pequenos vislumbres da história. Isso daqui a gente tinha visto naquele capítulo 1 que o pessoal pôde jogar lá em Chicago. A gente fez também um react do Kung Lao conversando com o Raiden. Sobre ele querer algo mais além de Feng Zhang. E tem essa galera aqui também, né, cara? Tem uma galerinha aqui também. Vamos ver. Só dar uma reparada nessa galerinha que tá aqui. Raiden. Kenshi. Alguns guerreiros genéricos aqui, aparentemente. Kung Lao. Mais guerreiros genéricos. Johnny Cage. É. Aqui não parece ter nenhum tipo de guerreiro diferente assim, não. Pode ser que... Não sei. Tem aquele boneco lá que o Ed Boon fez um tease, né? Pra gente poder tentar descobrir quem que era. Porque ele até marcou e tudo. Vamos ver. Vamos ver. Bom, minha gente. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido esse nosso react. Comenta aí embaixo. Na verdade, pessoal. Eu já até peço desculpas de antemão, tá? Porque eu tô desativando os comentários dos vídeos. Pelo menos até a quinta-feira, dia 14. Que libera aí a pré-venda... O acesso de pré-venda pra quem fez a compra, né? Pra geral. Porque tem gente mal intencionada vindo aqui nos comentários, tacando spoiler pra todo mundo. Então, pra não estragar a experiência de vocês aí, que estão aqui no vídeo e estão esperando o jogo poder conferir a história. Eu tô deixando os comentários desativados no momento. Pelo menos até na quinta-feira. Beleza, pessoal? Então, cara. Muito foda. Muito foda. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. E a gente vai se falando, beleza, meus amigos? A gente vai ter live amanhã do Combatcast também. Então já fiquem ligados. A gente deve agendar a nossa live aqui. Eu vou disponibilizar o link no canal. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí de verdade. E obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente aí na cobertura do Mortal Kombat 1. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E fuemos, meus amigos.